oi pessoal está começando mais um vídeo aqui é nessa noite né vocês estão vendo hoje é aniversário do meu avô aqui no brotão de uma pessoa como vocês estão vendo aí a mesa já está enfeitada né e ó silêncio que é surpresa em olha aí ó a idade ali ok bem pessoal quem gostar desse vídeo aí deixa o like se inscreve no canal né ativo sininho que já já eu chego em casa em hoje é domingo né hoje é domingo estou aqui mostrando aqui o aniversário do meu avô aqui em um grotão né de uma pessoa e é surpresa né é surpresa tá aí não sabe e é isso aí pessoal agradeço a todos aí olhe lá eu tô assistindo televisão quando eles virem aí quando eles virem a gente manda ele trocar a camisa e aí davi ó davi ó castanho e aí moleque doido tá manda esse carro um pouquinho gostei isso aí gostei e aí olha mostra branquinha aí é mais linda aqui já já vai postar no canal aí já tinha essa é mais linda nada é mais linda ela tá morando agora olha aí olha aí tá linda porra assim eu achei que foi bonita aí tá vendo aí tá uma giradinha tá 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 do pessoal tá vendo e vai tá ciumenta assim não vai tá ciumenta não vai tá ciumenta não vai tá ciumenta não vai tá ciumenta vou jogar filha late aí ó né pode dizer o antes e o depois ó o antes né e o depois agora ó laза corpinho late ro肖liote tá linda até televisão vai passar do canal porque a foto A família é muito linda. Ah, meu filho, como é que vai? Ah, Davi, quem é esse aqui? Quem é? Tu é bonito? Não, meu filho não pode saber nem como é que a gente tá se cabendo. Ahn? É meu canal dele. Meu canal aí, viu? Oh, já vi, já vi de comer, viu? Já vi de comer hoje. Olha aí pai, só vai ficar famoso, vai ficar famoso. Ahn? Sim. Ele não tá ouvindo nadinha, vici. Perguntei-lhe se ele já sabe a idade dele. Ó, tira perto da moto, se ficou legal ou não daquela. É, da moto, vai. Meu presente aqui, ó. Meu presente, viu? Oi, galera. Aqui é meu presente. Aqui é meu presente, viu? Meu vinho e folha. Meu vinho e folha zerado, acabado. É bom, irmão. É bom. Peste não, danado. Como é teu nome? Olha. Vem cá, vem cá. Como é teu nome? Eu sou Davi. Tu é Davi. Tu é bonito? Sim. Tu é feio? Eu sou muito. Quem é bonito? Quem é bonito? Eu. E eu? Davinho eu. Eu sou feio? Davi, mamãe e papai. Cadê Davi? Eu tô aqui. Cadê Samuel? Chico, Chico. Chico do bote. Isso aí é aniversariante, viu? Vija essa camisa aqui. O senhor vai ter essa camisa pra tirar foto? É, pra tirar foto, vai. É, pra tirar foto. Tira foto. É, eu vou no Chico. Tá bom. Tira foto. Olha, Davi, manda um alô pra galera aí, que tá assistindo aí. Qual é o nome do teu canal? Radar do vlog. O quê? Radar do vlog. Pronto, é isso aí. Um beijo e um abraço pra todo mundo do canal. Olha aí. Tchau. 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 Tchau.